Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Ponto importante em Salvador, falta uma vitória para o Atlético se livrar de vez desse perigo iminente de rebaixamento. E esse ponto vem graças a um jogador que vem fazendo muito a diferença, principalmente desde a chegada do técnico Lúcio Gonzalez. E esse jogador é o Nicão. O Nicão que tem um roteiro muito complicado ao longo da temporada, né? Chega todo mundo ali com uma puguinha atrás da orelha, aí com o Varini, realmente joga numa posição que não era dele. Eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Quando o Nicão vai em entrevista e fala que ele está numa posição que ele não se sente tão confortável, que é jogando mais aberto do que num corredor central, ele estava certo no aspecto tático, ao ponto de, a partir do momento que ele vai para um corredor central, ele corresponde e corresponde bem. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, a gente deixa claro. Eu acho que faltou um pouco de ouvido para o Varini, mas não justifica em nenhum momento expor um técnico a essa entrevista e também não justifica em nenhum momento puxar em rede social, não querer bater pênalti contra o Vasco. Eu acho que até ali o jogo contra o Racing, era uma temporada muito decepcionante do Nicão. Era uma temporada que muita gente questionava até se o Nicão era realmente um ídolo a partir do momento que ele se botava na frente do Atlético. Só que é aquilo que a gente fala, o futebol ele vira jogo muito rápido. O futebol ele muda cenários muito rápido. E o que que aconteceu? O Nicão deixou de ser o cara teimoso, o Nicão deixou de ser o cara mimado, começou a jogar numa posição que ele realmente se sente mais confortável e começa a corresponder. Mas já são cinco gols com o Lúcio Gonzalez e algumas assistências. Então assim, num ataque que é reconhecidamente um ataque ruim, e eu acho que a gente pode falar isso com tranquilidade, já que é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo um dos times que mais finaliza, a presença do Nicão fez com que a gente chegasse nesse ponto da temporada mais tranquila pelos gols que ele entregou. E tiveram atuações que ele não foi tão bem como essa contra o Bahia, onde a gente olhava e talvez falava que o Nicão era o pior em campo do sistema ofensivo. Mas ele vai lá e entrega gol. E nesse momento, o Nicão entrega o que o Atlético precisava. Esse poder de decisão. Esse poder de resolver jogos no sentido de beleza, o time adversário tá pressionando a gente, mas a gente vai lá numa estocada e faz gol. Porque foi a realidade que ele viveu no Atlético em 2020. Foi a realidade que ele viveu no Atlético em 2021. 2017, 2016, em muitos momentos foi esse jogo reativo que o Atlético precisava se garantir em uma bola e o Nicão era uma das principais referências técnicas, enfim. E assim, o roteiro, ele foi muito complicado durante muito tempo, mas é muito legal a gente perceber a diferença que um ídolo tá fazendo no processo de salvar o Atlético num momento tão chato. A diferença que um ídolo tá fazendo no processo de ajudar o Atlético num momento tão decisivo. O Nicão, que já foi responsável por títulos do Atlético, Sul-Americana de 21, Copa do Brasil de 19, Sul-Americana de 18, todos tiveram ali os momentos que o Nicão foi decisivo, que o impacto do Nicão foi muito acima da média, ele começa a ajudar o Atlético em algo que ele já fez em 2020, sendo um dos principais jogadores a tirar o Atlético de uma situação de rebaixamento. Beleza? Então, assim, ídolo é ídolo. E o Nicão é muito ídolo. O Nicão é muito Atlético para a Nets. Vamos dar uma olhadinha na questão tática dos gols do Nicão, que eu separei aqui para a gente também entender como esses gols, eles vêm acontecendo. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos, tá? Onde os gols do Atlético, eles surgem, a gente tem um lado esquerdo muito protagonista, a gente tem um lado esquerdo muito relevante e o posicionamento do Nicão numa faixa mais central do campo, como o próprio Nicão, ele acabou dizendo que era o posicionamento dela. No gol contra o Bahia, o Filipinho lança, a gente vai fazer um vídeo sobre o Filipinho, muito legal também, tá? O Filipinho cada vez mais importante para esse time do Atlético. O Filipinho lança o Coelho, o Coelho na posição que ele mais gosta de um contra um. E tem um ponto interessante nesse gol, que mostra também que o Atlético é um time minimamente organizado, um contra um do Coelho. Cobertura está com o jogador, Nicão com o outro, Christian com o outro. Então a gente ataca a última linha do Bahia em igualdade numérica. Esse ponto é muito importante, tá? É muito importante. O que mostra repertório ofensivo de alguma maneira. E o que aconteceu? Onde estava o Nicão? Dentro da área, posição central. Lembrando, na teoria, o Nicão é o ponto direita desse time. Nicão dentro da área. Quem estava mais aberto sendo o jogador da amplitude? Leonardo Godoy, mostrando a presença ofensiva que ele tem. Então a gente falou durante muito tempo, assim, o Nicão é um jogador que permite que o Atlético tenha esse lado direito, esse corredor externo pela direita com lateral de muito apoio, que não é a mesma coisa que o Coelho. Porque o Coelho é o cara da amplitude pela direita. Se você tiver Godoy e Coelho pela amplitude, eles vão chocar. Como o Nicão busca o corredor central, ele potencializa a presença do Léo Godoy ou de qualquer outro lateral pela direita, porque ele deixa o corredor externo, já que o Nicão busca muito centro. Beleza? Então aqui, gol de ontem. Agora vamos pra mais um. Agora gol contra o Atlético Oniense. Jogada pela esquerda. Dá pra perceber como o Atlético busca concentrar jogadores pro lado esquerdo. Coelho, Zapelho, Esquivel, Filipinho. E o que acaba acontecendo? A jogada se desenrola. E novamente o Nicão numa faixa central em condição de finalizar. E novamente o Léo Godoy perto dele. Nesse momento foi o Léo Godoy que acabou dando assistência pro Nicão. Mas um padrão. Dá pra claramente ver um padrão aí. Jogada pela esquerda, Nicão, numa faixa central. Vamos ver mais uma? Gol contra o Cruzeiro. Novamente, jogada pelo lado esquerdo. Ó, o Emerson encontra o Zapelho aqui pelo lado esquerdo. Nicão numa faixa central. Você tem, acho que é o Coelho aqui. Ainda não era o Godoy. O que que acontece? A jogada se desenrola. O Nicão agora mais pelo lado direito acaba chegando em condição de finalizar. Mas se você perceber aqui na origem da jogada tava numa faixa central. Agora contra o Corinthians. A gente vê a bola chega no esquível. Foi mal. A bola chega no esquível aqui pela esquerda. Eita porra! Pelo esquível na esquerda. A gente tem o nosso centroavante fora da área. Epa, lindo caralho, hein? E a gente vê o Nicão entrando aqui pra ocupar a faixa central. Beleza? Então, assim, fica muito claro pra mim o padrão novamente. O que que acaba acontecendo? Gol! Agora contra o Racing. Jogadores se aproximando aqui na zona. Pela esquerda. O Nicão atacando a faixa central. Então, assim, gente. Mostra como o Nicão encontrou uma maneira de fazer os gols. Pisando mais na área. Sendo esse jogador que busca essa faixa mais central. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer primeiro o protagonismo do nosso lado esquerdo. Em alguns momentos com o Coelho, em outros momentos com o Juleman, em outros momentos com o Emerson, em outros momentos com o Zapele. Mas em todos os momentos com o Lucas Esquível. O lado esquerdo do Atlético é o principal lado do time e não é à toa. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante a ser dito. Beleza? Beleza. E outro ponto. Assim, é decisivo. Tem gol. Tem finalização. Você acostumou a fazer gol. Então, o Nicão procura o gol. O Nicão se posiciona para fazer o gol. E acho que está dando certo. Beleza, pessoal? Tamo juntos. É nóis. Forte abraço. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.